Trago em meu peito Neste delírio estou vivendo amargurado É por alguém que zombou do meu amor Por este alguém hoje eu vivo desprezado Triste e chorando minhas lágrimas de dor Ela deixou-me pra seguir novos caminhos Hoje na vida é um farrapo qualquer Em vez de flores ela só encontrou espinhos Isto acontece com quem não sabe o que quer Mas se um dia ela voltar arrependida Não poderei perdoar o seu passado Quem acostuma com os males dessa vida Não acostuma a viver num lar honrado Ela deixou-me pra seguir novos caminhos Hoje na vida é um farrapo qualquer Em vez de flores ela só encontrou espinhos Isto acontece com quem não sabe o que quer Mas se um dia ela voltar arrependida Não poderei perdoar o seu passado Quem acostuma com os males dessa vida Não acostuma a viver num lar honrado Não poderei perdoar o seu passado Em vez de flores ela se conhece